Oi gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo de penteados, gente tinha tempo que eu não trazia um vídeo de penteados aqui pro canal Vocês sempre pedem muito, eu amo gravar, só que as vezes, como eu sempre falo, me falta inspiração, me faltam novas ideias Então eu também conto com as sugestões de vocês, tá? Já vai me contando aqui nos comentários quais os próximos vídeos de penteados que vocês querem ver por aqui Me deem sugestões de estilos de penteados, sei lá, penteados com coque, penteados com tranças, enfim Ou ocasiões, né, sei lá, penteados pra festa, pro trabalho, ou até mesmo pegando algumas referências, sei lá, pegar uma pessoa e reproduzir os penteados dela Enfim, me contem aqui quais os próximos vídeos de penteados que vocês querem ver, encham esses comentários de sugestões pra que eu possa trazer mais Hoje, então, eu decidi trazer penteados com cabelo meio preso Sabe aqueles penteadinhos que a gente gosta de fazer quando o nosso cabelo tá solto, né, mas a gente não quer usar eles sol... Bielzinho tá aqui do meu lado A gente não quer usar o cabelo solto, mas também não quer usar o cabelo preso, quer fazer um charme ali O cabelo tá legal, né, esse tipo de penteado não é aquele tipo de penteado que a gente faz quando o cabelo tá nas piores no bad hair day Porque o cabelo vai ficar mais solto Então é pra aqueles dias que o cabelo ainda tá legal e a gente quer fazer uma coisinha diferente, sabe? Vou usar alguns acessórios aqui também que eu gosto Então é isso, né, não esqueçam do gostei, de se inscreverem aqui no canal pra acompanharem os próximos e bora lá Bom, o legal é que agora eu tô com o cabelo mais curto, né, inclusive eu já tô querendo refazer o corte Eu acho que o cabelo já cresceu, entendeu? Eu quero... eu já tô querendo cortar de novo, mas enfim Tá mais curto, né, então quem tem o cabelo curto vai poder aproveitar aí bastante as dicas Bora lá Eu vou começar com um penteado basicão Que chega a ser bobo de tão fácil, mas sempre que eu faço ele, que eu mostro ele lá nos meus stories Vocês perguntam, e é a coisa... Né, meu amor? É a coisa mais fácil do mundo, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente só olhando por vídeo ou por foto não dá pra entender como é que faz Então eu vou mostrar Então você vai precisar apenas de um rabicó elástico, xuxinha, enfim Você vai deixar essa franjinha solta assim, umas mexinhas soltas E aí você vai pegar assim, ó... deixa eu levantar aqui um pouco a câmera Você vai pegar assim, ó... umas mexinhas aleatórias mesmo Eu gosto de deixar umas mexinhas de cá também É tudo bem aleatório Aí você vai puxando aqui Aí, ó... eu acho que assim tá bom Aí eu vou pegar aqui o rabicó e vou dar apenas uma volta E aí eu vou fazendo isso aqui, ó... vou ajeitando com as mãos Gente, com essa roupa que eu tô e o cabelo assim, eu lembrei um pouco de rebelde Isso aí... Mas... enfim... é aí que a gente tem que saber dosar, né? Você tem que pensar num penteado que dá certo com o look que você tá Esse penteado eu gosto de usar ele quando eu tô com um look mais clean Sabe? Um look liso assim, um look mais básico Aí eu faço esse penteado e eu acho que fica despojado Ó... aí eu vou ajeitando assim com as mãos Gosto de dar aquela puxadinha aqui pra realçar o corte Puxo de cá também Gente, tão vendo? Chega a ser bobo de tão fácil A primeira vez que eu fiz esse penteado foi porque eu fui escovar os dentes E eu queria prender a franja Aí eu botei um rabicó assim Aí eu falei, nossa, gostei Aí virou um penteado Esse penteado também dá pra você puxar aqui, ó Desde aqui a orelha Prender bem firmezinho, sabe? Tipo, passar um gel, alguma coisa assim Mas com o meu corte de cabelo Do jeito que o meu cabelo tá mais curto Eu prefiro desse jeito O próximo também é desses que chega a ser bobo Assim, de tão fácil Eu vou pegar aqui, ó Essas mechinhas aqui da frente Praticamente as mesmas mechas que eu peguei pro penteado anterior Só que eu vou pegar mais assim de lado Aí eu vou dar uma leve torcida Uma leve fofadinha assim E vou fazer tipo um topete Aí eu vou pegar e vou prendendo aqui com grampos É... Aqui atrás, depois que você prende, você tem que ir ajeitando Aí eu vou ajeitando aqui, ó O topete Vou ajeitando aqui o restante do cabelo Gente, o segredo dos penteados é você ir ajeitando com as mãos Às vezes a gente vê um penteado em vídeo, né? Um tutorial, uma foto E a gente vai fazer e fala Ai, não ficou legal, não deu certo Mas é porque a gente tem que ir ajeitando assim, sabe? Tipo, ir modelando Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado Só que agora eu vou puxar essas mechinhas aqui Vou puxar tudo Vou dar uma leve torção aqui também Fazer um leve topete e vou prender com grampos E aí vou ajeitando Fofando mais aqui Puxando aqui, ó Pra realçar o corte E tá pronto Pra esse aqui, eu gosto de colocar um acessório também Eu acho que dá um charme a mais, ó E aí você pode prender aqui a franja Assim E aí já virou outro penteado Legal dar uma fofadinha a mais assim Aí O próximo penteado é um basicão Mas que eu gosto e tem um charme aí Que faz toda a diferença Eu vou pegar Todos são meio básicos, né? Porque penteado meio, pra eles eles são mais fáceis Ó, eu vou pegar essa parte aqui da frente Só essa parte aqui da frente Bem no meio mesmo, tão vendo? Aqui Vou pegar uns grampinhos E vou prendendo aqui Fazendo um topete Assim, deixo toda a testa à mostra Nada de fiozinho, nada de franginha Aí o charme é o baby hair Porque esse penteado eu fazia muito assim Até na minha adolescência Na minha infância Só que não tinha essa coisa do baby hair Não tinha essa coisa do acabamento Então eu vou vir aqui Fazer um baby hair E já dá outra cara Deixa eu aproveitar pra dar uma dica Muito boa pra vocês Sobre as mensagens que nossa aparência pode passar Uma vez eu ouvi de uma consultora de imagem Ela dando várias dicas de cabelo E falando, né? A mensagem que um penteado pode passar E ela falou Quando a gente deixa a nossa testa à mostra Passa uma mensagem mais intelectual Sabe? Algo mais sério É algo inconsciente, né? As pessoas não vão olhar pra gente Ver que a nossa testa está à mostra E pensar isso Não é assim Elas não vão olhar e pensar nisso explicitamente Sabe? Algo que fica ali implícito Que a gente bate o olho E querendo ou não Passa essa mensagem, sabe? Passa uma mensagem mais séria Mais intelectual, entendeu? Deixar assim A testa à mostra Então fica aí a dica pra vocês Pra passar uma imagem mais romântica Fica fofo uma tiarinha assim, ó De pérolas Aí já passa outra mensagem, né? Já fica outra cara Vou colocar uma tiara verde Aí esse aqui já fica um look Mais criativo Uma mistura de verde com rosa, né? Fica algo mais despojado Mas sabe o que eu gosto? Assim, ultimamente eu tenho gostado muito Antes de usar essas tiaras Eu acho que fica muito legal Quando você tá com um look colorido E coloca uma tiara de uma outra cor Às vezes uma cor oposta Que você tá, né? Que faz esse jogo assim Eu acho que fica bem legal Pro próximo penteado Eu volto a deixar essas duas mechinhas aqui soltas E aí eu vou fazer o seguinte Vou separar aqui essa mecha E essa mecha daqui Vou deixar essas duas mechas aqui, ó Separadas Vou prendê-las aqui com um grão E aí essa parte aqui do cabelo, ó É difícil de vocês me verem Essa parte aqui do cabelo, ó Eu vou fazer um topete Essa aqui, ó Vou prendendo com os grãos Pronto Aí agora eu vou pegar essas mechas aqui E aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazendo um torcidinho aqui, ó E vou puxando com essas outras mechas Que tão aqui na lateral Só que eu não vou até essa mecha aqui Eu vou só até mais ou menos a metade Mais ou menos até esse rumo aqui E prendo aqui atrás com um grão Vou fazer a mesma coisa desse outro lado Ó, puxando Aqui vai dar pra realçar mais Porque não tem essas mechinhas, ó Puxando Deixa essas aqui soltas Paro mais ou menos aqui nesse rumo E prendo aqui atrás E aí, essas... Nesse penteado aí sim É a hora que a gente vai ajeitando com as mãos Principalmente aqui, ó Nessa parte do topete Finalizo com baby hair E pronto Agora eu vou manter esse topete aqui Vou só tirar esses torcidinhos E vou dar uma segunda opção pra vocês A gente vai fazer uma trança aqui Ah, só que aí agora Eu vou pegar toda a mecha Eu não vou deixar os fiozinhos soltos E vou fazendo a trança E aí, eu vou prender a trança aqui assim, ó Eu vou fazer o mesmo esquina Eu coloco o grampo assim, ó Pra ele sumir aqui Pra finalizar, eu vou colocar uma tiara aqui Bem atrás das tranças Pra realçar elas mais Vou fazer um baby hair E tá pronto Me contem aqui nos comentários Qual o penteado favorito de vocês E como eu falei Não esqueçam de me darem as sugestões Pros próximos vídeos de penteados E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau